E o Neymar, hein, pessoal, que voltou a jogar e agora voltou a treinar com o time principal do Aurilau. Vamos dar uma olhada, cara, que ele fez até um gol aqui no treinamento, né? Esse vídeo aqui foi postado ontem pelo Aurilau, então é um vídeo bem recente. Ele recebendo passe, vindo, puxando o Jorge Jesus, olhando, e ele fazendo o gol, finalizando muito bem. Tá meio gordinho ainda, né? Acho que o Neymar tá um pouco fora de forma. Não, se bem que não, né? Só impressão. Mas, assim, totalmente esperado já, né? O cara tá sem jogar um ano, né? Mais de um ano. Aqui, ó, olha só esse aqui num contra um, ele driblando rápido pra direita, fazendo o gol. Golaço, né? O maluco tentou ali a marcação muito mal. Esse aqui é outro, ó. Ele tentou, fingiu que ia jogar pra direita. Chutou fraquinho. Chutou fraquinho aqui, fez um baita golaço. Enfim, é um Neymar que a gente conhece. Voltou como a gente conhece, né, cara? Pô, eu tô... Pelo amor de Deus, já tá em outubro, né, cara? Ô, Neymar, já tá na hora de voltar, cara. Caramba, cara. Tomara que o Neymar volte aí, pelo menos, em novembro, né? Caramba, assim, não é possível, mano. É muito tempo sem jogar, cara. Um ano, né? Parece que foi outra vida que o Neymar jogou. Hoje o Neymar tava dando um rolê aleatório também aqui numa encarada de boxe, né? Ele tava... Virou um técnico aqui de boxe, chamaram ele pra ele fazer meio que um... Uma participação mesmo ali, né, na encarada dos caras do boxe, lá na Arábia, né? Enfim, o Neymar tá... Ele tá vivendo uma fase romântica agora com a família dele, né? Ele postou aqui, ó lá, ó. Neymar faz post no dia das crianças, mandando felicitações pra seus três filhos. Helena, Davi e Mavi. Ele tá felizasso lá na Arábia agora. É isso que eu falei. Tá vivendo um momento família, né? Lá com o pessoal da... Com a Bruna, né? Lá a namorada dele. Acho que eles estão namorando de volta agora, não sei. Difícil de entender. Mas é uma versão nova do Neymar romântico agora, né? E, bom, cara, eu fico feliz por ele que ele deu uma quietada aí. Parou de fazer navio do Neymar, né? Parou com essas histórias aí. E uma coisa que o pessoal tava falando recentemente, que eu não sei se vocês viram, mas que eu achei bem interessante. O Marcelo Beckler falou sobre isso, inclusive, aqui, ó. Sobre essa possível volta do Neymar. Eu achei que isso era meio improvável. Mas, depois de ver esse vídeo... Vamos assistir aqui. O que acontece com o Neymar? Saiu um artigo de opinião. E falando que o Neymar poderia ser isso que o Barcelona procura. Uma grande estrela pra volta do Camp Nou. Tem boa relação, realmente, entre o Pines Abarra, que é o agente do Neymar, e o João Laporta, são amigos pessoais. Se o Neymar voltar a jogar em janeiro ou fevereiro, todo mundo vai ter... Todo mundo, tá? O Barcelona e qualquer outro time do mundo. Quatro ou cinco meses de futebol pra ver o que o Neymar tá fazendo da vida dele. Se ele tá recuperado, se ele tá jogando bem, se ele voltou a ser como antes, se ele tá motivado. Todo mundo vai poder ver isso. E, a partir do momento que você tem um Neymar bom tecnicamente, como o Neymar é livre no mercado, eu acho que não é só o Barcelona que tem que pensar no Neymar. Todo mundo pode cogitar um jogador desse livre. Outra coisa é que o Neymar tivesse que custar 100 milhões de euros, que foi o que o Aguilau pagou. Pagou Paris, né? 90 e pouco milhões do Aparece, meu irmão, pra levar. Bola não falta. A questão é física. Então, se ele volta e fisicamente está bem, eu acho que ele vai ser considerado não só pelo Barcelona, mas por muitos clubes. Especialmente um ano antes de Copa do Mundo, que eu acho que o Neymar vai querer estar muito concentrado pensando na Copa. Pô, vou te falar que realmente eu acho que o principal detalhe da volta do Neymar pra Europa é essa questão dele não custar mais nada. Deve estar livre no mercado. Então, ele pode assinar um contrato com qualquer time que quiser ele. Então, vou supor, tudo bem. Ah, o Barcelona acha que já acabou, não vai dar e tal. Beleza. Mas, quantos outros times não vão querer o Neymar? Entendeu? Ele pode, com certeza, ir pra um time que disputa a Champions, pelo menos, de graça, pra disputar uma Champions League aí, ou disputar um campeonato. Eu queria muito ver o Neymar na Premier League, cara. Eu queria muito ver o Neymar na Premier League. Pena que o Guardiola vai sair, né? E eu acho também que o City não contrataria o Neymar. Mas, assim, eu gostaria muito de ver o Neymar no Manchester City, por exemplo. Claro, como eu falei, eu acho que não vai rolar, mas eu gostaria de ver, entendeu? Eu ficaria animado, empolgado pra assistir isso. Teve esse vídeo aqui também falando sobre o Neymar que virou TikToker agora, olha só. Neymar diz adeus ao futebol e olá ao Tik Tok. Não o veremos mais em campo durante o jogo. Lesão após lesão. Após a criação da conta no YouTube de Cristiano Ronaldo, Neymar se entregou às redes sociais, criando sua própria conta no Tik Tok com a ajuda de seus amigos. Os fãs ficaram surpresos ao ver Neymar se fantasiar de policial, mas também perturbados pelo fato de um tão grande jogador de futebol se tornar um Tik Toker. Até Cristiano Ronaldo lhe disse para deixar o Tik Tok e se concentrar em sua carreira de jogador de futebol. Rumores se espalham como vento, dizendo que Neymar não recebe salário no Al-Hilal há seis meses. Esse não é nem mesmo o problema. O grande problema é que Neymar acaba de se divorciar de sua esposa Bruna Biancardi. Não conseguindo mais suportar as humilhações, Neymar se dedicou a outras atividades financeiras. Após verificação, revelou-se que Neymar simplesmente quer se distrair... Esse foi o vídeo mais louco que eu já vi na minha vida, cara. O cara simplesmente inventou um monte de coisa aqui muito louca, botou um monte de imagens do sós e do Neymar. Inventou uma história que não tem começo nem fim. Caraca, cara... Depois dessa eu vou até finalizar aqui o vídeo. Depois dessa eu vou até finalizar aqui o vídeo, pessoal. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo aí se vocês estão com vontade e com saudade de ver o Neymar jogando. O Neymar jogando na seleção brasileira principalmente. Eu estou com muita saudade porque era muito divertido. Simplesmente por isso que era divertido, cara. Hoje em dia é uma coisa triste ver um jogo da seleção brasileira, né? Mas, enfim... Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço aí, valeu. E até o próximo!